Esse é meu rio Caiu o cabelo? Não se preocupe, ele tem a solução. Juarez Pena, é com você. Esse é meu rio Seu cabelo tá caindo, se você tá ficando calvo, é um problema. É um problema mesmo. Muita gente não suporta se ver no espelho sem o cabelinho natural. Mas não adianta, a idade passa. Trouxemos aqui Juarez Pena. Juarez é um mestre como coafer, é um homem da cultura também. E trouxe um produto, né Juarez? Mostra esse produto pra gente, é o JPX33. Isso é uma coisa nova, é brasileiro isso? Esse produto, na verdade, é meu, Fernando. Olha que loucura. Esse produto, há 20 anos que eu venho pesquisando esse produto. Eu sou natural do Espírito Santo, sou do interior, sou de Cachoeira e Tapimirim. E eu sabia lá de uma receita indígena, que era um composto de ervas, que solucionava a queda de cabelo espantosamente. As pessoas usavam, o cabelo voltava a nascer. E aí o que eu fiz? Chegando aqui no Rio, estou aqui no Rio há 22 anos, eu procurei um técnico de laboratório, que me ajudou a elaborar essa fórmula. E hoje esse produto foi lançado, tem um mês de registrado pela Anvisa, pelo laboratório Bolibel. E é um produto que os resultados que nós temos para quedas de cabelo, calvície, é espantoso. É quando começa a cair, se o cara já é careca, volta o cabelo? Olha só, esse produto higieniza o couro cabeludo, desobstrui os bubos. É como se fosse uma planta que você coloca uma pedra em cima, que ela não consegue aflorar. Esse produto desobstrui os bubos e faz com que ele renasça. Porque nós temos, em média, uma perda de cabelo de 100 a 120 fios por dia. Que o cabelo tem uma vida útil de 7 anos. Então, essa reposição tem que ser natural. A partir do momento que você começa a observar essa queda, se você começa a ver a queda de cabelo no sabonete, no travesseiro, na sua toalha, isso está se tornando grave. Então, esse produto faz com que essa queda se faça natural. O que ocorre? Ele desobstrui esses bubos, fazendo com que ele renasça novamente, naturalmente. Então, esse produto é bom. Serve exatamente para a pessoa que quer prevenir a queda, para aquele que já caiu o cabelo, para ele conservar o cabelo que ainda resta e restaurar os bubos existentes. E o jovem, que tem alguma tendência na família de hereditariedade, de queda, ele vai poder usar esse produto também para preservar. Agora, eu preciso dizer que conheço o Juarez há uns 30 anos. Juarez Pena, logo você chegou no Cacheta do Pupirim, terra de Roberto Carlos, Carlos Imperial, Sérgio Sampaio. Vários, vários. Você é um homem empreendedor, porque ele tem um salão, ele é um cofé, e lá virou um ponte artístico. Isso é muito importante. Isso mesmo. Você lança CD, lança filmes, faz aniversários, faz de pessoas que te interessam, claro. E eu acho importante como é que você abre esse leque. Você é um cara que lançou um livro de poesias, você é um artista plástico, eu já ouvi teus quadros. Como é que a sua cabeça não mistura? Você é toda uma gama de personagens, a sua vida toda cultuada pela cultura, né, Juarez? Isso aí, Fernando. Eu sou apaixonado pela cultura de um modo geral, música também, né? Eu esqueci a música. Sou cantor também, compositor. A minha filha agora, Carolina Pena, tem 18 anos, que você conhece desde bebê. E hoje estou também gravando um CD dela, ela é compositora e cantora. Enfim, longe é o lugar que a gente não quer ir, né? Quando você quer, você consegue. Então, a arte, a minha paixão, lá no salão, no Arte Ré, que é na Real Grandeza 176, em Botafogo, nós temos um espaço de 200 metros quadrados, onde nós usamos, como você disse, para música, cinema, fizemos vários lançamentos lá de DVDs, também temos um cineclube, onde passamos filmes de amigos, e o espaço é aberto para a cultura. E os aniversários que fazemos lá, é exatamente para amigos, que são músicos, que são atores, e a gente aproveita a ocasião para divulgar a arte dos amigos. Supervídeo também te apoia. Supervídeo sempre, Supervídeo, gente carioca, sempre comigo, Daniel Schmidt, que é meu irmão. Bom, um site, um contato seu, para encontrá-lo, que você é um homem de mil instrumentos, temos que ser, né? Olha só. Não é mais um leão por dia que se mata, não se pode matar o bicho, não se deve matar o bicho. O JPX, se alguém quiser adquirir, ainda não está no mercado, o JPX só se encontra comigo, você pode ligar para 2286-7482, que é o telefone do salão, ou entrar no nosso site, que é www.artre.com.br. E dizer que o Juárez já foi parceiro do nosso programa, em breve estará voltando, quem sabe. É, vamos estar voltando. Tem que voltar para o nosso programa, gente caralho, porque o seu quadro era muito comentado, o seu quadro de transformação. É, mudando a cara. Mudando a cara, tem que voltar. Bom, obrigado, Juárez, sua presença. Eu te agradeço, Fernando. Eu sei que você é gente quase carioca, eu já é carioca, né? É, o coração é carioca, e capixaba a gente nunca deixa de ser, né? A origem é origem, mas de coração, com certeza, eu sou carioca. É isso aí. Juárez Pena é gente carioca. Fernando Rest trazendo a beleza, a silhueta para o seu estado espírito. Enfim, para você assistir o nosso programa, gente carioca. Esse é meu rio Os nossos comerciais Jacarepa Guar Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio O Império... Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Dois dois meia sete um meia três quatro Dois dois quatro sete meia zero um sete Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das dez às vinte e duas horas O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá, 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões, 81-2266-4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio